E aí pessoal, é Tom Drones galerinha, é isso aí, primeiramente vou fazer aquele foco pra gente fazer aquele voo de exploração galera, em FPV hein, pois então galera, tão esperadas lentes de vidro, já chegaram, já instalei aqui no meu VR Box e confesso pra vocês, a minha primeira impressão galera, muito bom demais, a imagem é outra coisa galera, é outra qualidade, porque as outras lentes é de acrílico e essa agora é de vidro galera, adaptei aqui no VR Box, a imagem fica sensacional galerinha, é isso aí, então galera, então bora pro voo né galerinha, hoje o meu objetivo, olha só, tá vendo que a pedreira lá na frente lá galerinha, a gente vai voar com o drone por cima daquela pedreira lá galerinha, eu creio eu que tem aproximadamente 3km daqui lá galera, e como sempre né, antes de chegar lá, a gente vai fazer aquele voo baixo até chegar lá naquela pedreira galerinha, vamos passar entre as árvores aqui, e vamos fazer o nosso voo que vocês já estão acostumados, aqueles que acompanham o Tom Drone sabem né, o estilo de voo que o Tom Drone gosta né, vamos descer o drone aqui galerinha, olha só a pedreira lá na frente hein galerinha, parece que tá perto, mas não tá perto não galerinha, e vamos continuar nosso voo, fazendo aquele voo baixo né galerinha, olha só galerinha, olha só a imagem, né, sempre falo pra vocês as imagens que eu consigo captar aqui em Minas, é linda demais o lugar né galerinha, cheio de alto releiro, e o lugar aqui, nossa é incrível pra fazer voo galera, sempre captando imagens legais pra vocês né, pra vocês que curtem, pra vocês que comentam aí, que sempre tá ligado aqui no canal do Tom Drone, como sempre aqui embaixo, aqui a BR-116, sempre voando com o drone às margens da BR-116, na verdade essa BR é famosa como Rio Bahia né, e essa BR é grande demais né galerinha, olha só, vamos aqui ativar o modo Sport, né, pro drone ficar mais rápido, um pouquinho pra gente chegar lá mais rápido possível né galerinha, não vai dar pra explorar muito tempo lá, porque, que quando a bateria chega a 60%, aonde eu quer que eu esteja com o drone, eu volto galerinha, né, mas agora vamos descer o drone, vamos procurar fazer o nosso voo baixo, olha, passando em cima dos caminhões aqui na BR-116, e vamos que vamos, é engraçado que eu já ativei aqui o, o GPS tá no modo Sport, né, aí eu tive que ativar de novo, pra, pro drone pegar velocidade, não sei se eu, se eu tô contra o vento, no caso se eu tiver contra o vento, tá bom né galera, porque aí na volta vai ser a favor do vento, olha só a árvore seca aqui galera, Nenhuma folhagem aqui na árvore, né galerinha, olha só a BR, vou dar uma olhada pra ver onde eu estou, pra não perder depois na volta, né galerinha, tô atrás desses morros tudo aqui galera, é isso aí, vamos que vamos galera, vamos descer mais o drone, nesses matos aqui secos, pra gente fazer o voo, né, naquele voo baixo, e depois eu tenho que subir bastante o drone, já voltei pro modo GPS, e vamos descer nesse lugar aqui galerinha, pra gente fazer o nosso voo baixo, olha eu já tô vendo aqui o Porsche do meu lado esquerdo, né, e vou descer mais, vou descer do lado aqui do Porsche, eu sei que a fiação não tá atravessada, então dá pra descer legal, a fiação aqui no meu lado esquerdo, o bom dessas lentes de vidro, a visão é outra coisa, você que tem o seu VR Box com lente de acrílico, recomendo, pode trocar com a de vidro, que você não vai se arrepender, bom demais fazer voo nessas lentes de vidro galera, muito bom mesmo, olha só o caminhão aqui do Correio, o Sedex, as nossas entregas aí, ó, tá tudo aí dentro aí, esse aí deve tá almoçando aqui no, nesse restaurante aqui, não vou falar o nome do restaurante, a gente não ganha nada pra fazer a propaganda, mas eu vou filmar a entrada do restaurante aqui, deve dar pra vocês lê-lo, ó, olha lá, muito conhecido esse restaurante aqui, mas não vou divulgar não, minha intenção não é divulgar, minha intenção é voar tendo a pedreira que tá aqui atrás desse morro galera, a pedreira tá atrás desse morro aqui, ó, né, tá atrás desse morro, mas é isso aí, vamos subir o nosso drone aqui, porque agora o drone vai ter que subir, né galera, porque, como eu falei pra vocês, a pedreira tá atrás do morro, mas o drone vai voar baixo no morro, né, olha só galera, tá no modo esporte, o bichinho fica violento, hein, qualquer manobra que eu faça aqui, ele fica bailando aqui, né galerinha, fica, olha lá, olha só, ele não fica estável, né, porque tá no modo esporte, olha só uma cerca aqui galerinha, e vamos chegar nessa árvore aqui galerinha, chegamos, como eu sempre falo, gosto de chegar no topo dos morros, né, olha só, tô no topo do morro aqui galera, e aqui não é tão alto, né, igual na pedreira lá, na pedreira lá, eu não sei a altura da pedreira lá, mas vou dar uma olhada quando chegar lá, vou dar uma olhada na telemetria, aí falo pra vocês, olha só a árvore aqui galerinha, olha só, sempre quando eu chego no alto do morro assim, vejo essas árvores assim galera, já me imagino ali debaixo ali, fazendo novos voos, né, olha só o tondonho fazendo aquela obra, mas, errei os dedos aqui galera, mas agora deu pra fazer, olha só, é muito show fazer isso, olha só a visão lá embaixo galera, olha só, olha que visão linda, é isso aí galerinha, onde tá a pedreira, vão olhar aqui a pedreira, onde tá, olha só, tá na minha frente aqui galera, e vamos chegar nessa pedreira ali galera, vamos ativar o modo esporte, porque agora a gente vai a toda velocidade, né, colocar o stick pra frente, olha só, tô voando contra o vento, por isso que o drone tá, não está tão veloz assim, olha só a ponte aqui, embaixo aqui, na BR-116, é, do meu lado direito aqui galerinha, aqui a famosa fazenda 3 cruz galera, sempre falo da fazenda 3 cruz, eu já fiz vários voos da fazenda 3 cruz, né, um lugar histórico pra mim, e olha só, quase chegando aqui na pedreira galera, vou mostrar pra vocês aqui, a fazenda 3 cruz, vamos fazer aquele voo de lado, né, olha só, voando de lado, e a famosa, famosa fazenda das 3 cruz galera, olha lá, com o ralzinho lá embaixo, é isso aí, vamos tentar, voar com drone de ré, pra ver, é só, e a pedreira atrás de mim aqui galera, e a pedreira tá atrás de mim aqui, olha só galera, a BR-116 embaixo aqui, e vamos que vamos, olha só, dá a impressão que vai bater alguma coisa né galera, olha só, olha o morro chegando perto de mim, olha só, dá a impressão que vai bater né galerinha, agora, tem que olhar aqui, porque tá chegando bem perto do morro, olha só, tem que ter uma coragem tremenda, pra fazer isso galera, confesso pra vocês que, tem hora que a gente, né, cria essa coragem, não sei da onde, e faz essas gracinhas assim, não é muito bom fazer isso não galera, sempre falo pra vocês né, que tem drone, pra fazer voo de lado, pra fazer, né, órbita, pra fazer os voos assim, próximos de algum objeto, tem que olhar bastante galera, porque, né, sempre falo das fiações aqui, não creio, não tem fiação aqui nessa altura né galerinha, e, mesmo com essas lentes de vidro aqui, a fiação também passa despercebido galera, mas, a visão pra mim aqui é super, né, super bacana mesmo, nossa, recomendo galera, recomendo comprar as lentes de vidro e colocar, tô tendo uma visão aqui excelente, caso aqui se tivesse fiação aqui, com certeza ia dar pra me ver aqui galerinha, é isso aí, olha só, já quase chegando aqui no topo, aqui dessa pedreira aqui galera, né, o drone aqui tá quase 200 metros galera, tá 187 metros de altura galera, olha só, subindo mais aqui, quase deu 190, agora estou mais alto do que a pedreira, olha só a visão galera, olha só a visão, olha só, a mulher é lá embaixo lá galera, ali é o bairro Primavera, olha só, a gente tá em cima da pedreira galera, olha só, olha que legal, e, e a, na telemetria aqui galerinha, a porcentagem da, da bateria deu pra mim aqui, 58%, né, hora de voltar galera, não gosto de abusar não, e deu aqui 2km e, 800 alguma coisa galera, falei que era 3km, não deu 3km não, deu 2 e 800 alguma coisa, olha só galera, olha o drone, como é que está alto, então, quem me conhece sabe, não gosto de fazer voo alto, precisei subir o drone, por causa da pedreira né galera, que o meu objetivo foi esse, chegar por cima da pedreira, pra mim ter, aquela visão, né, sempre passo aqui nessa BR, aqui, de olhar pra essa pedreira, imaginando a visão, né, da pedreira por cima, olhando aqui, né, esses, é, os altos relevos aqui, de Minas né galera, visão muito bacana, vamos descer no morro aqui, pra gente fazer o voo, naquele voo mais baixo, né, é, galerinha lá, fumacinha já saindo lá, com certeza, né, fazendo aquele, aquela comidinha no fogão a lenha, né, não tem outra coisa melhor, né galera, comida feita no fogão a lenha, né, quem já, quem já teve esse privilégio, de, né, comer a comida feita no fogão a lenha, galera, é sensacional, né, olha só, já chegamos aqui de novo no, no topo do morro, e vamos procurar fazer, o nosso voo baixo, né galera, é, é o estilo que eu mais gosto, é fazer esse tipo de voo, tem hora que a gente faz voo, diferente daquilo que a gente já está acostumado, olha o lugar, muito lindo, né galera, e, e, a gente foge do, do, do estilo que a gente gosta, voar alto eu não gosto, eu gosto mais, é de fazer voos baixos, esse tipo de voo, praticamente é considerado um long range, mas, eu fui nem 3, nem 3 quilômetros, long range mesmo é 7 quilômetros, né, eu nunca passei de, de 3 quilômetros com drone, na verdade, hoje foi, o lugar, foi o lugar mais longe que eu fui com drone, foi agora, galera, né, foi, não foi um long range, pra mim long range é 7 quilômetros, por aí vai, mas eu não gosto de fazer long range, né, eu gosto de fazer, é, esse estilo de voo, e, lembrando a vocês também galera, quem não é inscrito no meu canal, aí, se inscreva, deixa aí os seus comentários, né, ativa o sininho, pro YouTube lembrar de novos vídeos, sempre subindo vídeos novos aí, pra vocês aí, que curte aí, os voos do Tom Drones, né, agradeço a vocês do fundo do meu coração, continue aí, com a família Tom Drones, rega isso aí galerinha, olha só, e aqui tá verde, olha só, os matinhos aqui estão verdes galera, a natureza sempre fala pra vocês, dando show, né galerinha, dando show, mesmo que o homem, não saiba, preservar a natureza, e a resposta que ela dá pra gente, olha só o verde, olha só, né, vamos descer agora galera, lá naquelas placas lá, olha só, eu gosto de fazer isso também galera, miro lá nas placas lá, e já vou descer no drone, olha só, olha que sensacional, a impressão que eu tenho aqui galerinha, que, eu falo pra vocês, fazendo voo em RPV, parece que eu estou dentro do drone mesmo, olha só, já chegando aqui perto da placa, e confesso pra vocês, essas lentes de vidro, olha, tá dando pra me ler, direitinho aqui nas placas, galera, né, olha só, tá dando pra me ver aqui, perfeitamente, mas aí eu tive que subir o drone, por quê? Eu estou aqui galera, com o drone aqui, na minha frente tem o quê? Uns dois morros, eu estou lá na frente lá, e o sinal pra mim, deu uma falhada aqui, por isso que eu subi o drone, mas, o drone galera, esse drone aqui, questão de sinal né, sempre falo pra vocês, é sensacional galera, e com essas lentes de vidro, olha só, eu estou vendo aqui ó, eu estou vendo aqui, a fiação aqui ó, aqui embaixo aqui ó, estou por cima da fiação aqui galera, confesso pra vocês, que fosse a de acrílico, eu não ia ver não, eu estou vendo a fiação, por baixo de mim aqui galera, olha só, e o tempo aqui, está nublado galera, às vezes o sol sai, às vezes o sol se esconde, olha só, aqui já teve queimada galera, aqui está verde, mas do meu lado esquerdo aqui, teve queimadas, olha só galera, vamos descer aqui, pra gente, fazer um voo mais baixo, vou tentar aqui, ficar uns dois metros aqui do chão, pra gente fazer um voo mais baixo, é, gosto muito de fazer, esse tipo de exploração, hoje foi uma exploração, mas, foi por cima da pedreira, olha só, vamos passar perto, aqui dessas árvores secas, aqui galerinha, olha só, sem parar o drone, olha só, passando aqui, perto dos galhos secos, esse galho seco, é um dois, para derrubar o drone, galera, olha só, aqui já teve umas queimadas, aqui olha só, olha, pequenas queimadas aqui, olha o poste aqui galera, as fiações aqui, está dando para me ver aqui, perfeito galera, olha só, teve a queimada aqui, mesmo assim tem verde, olha só, os verdinho aqui em volta, aqui das queimadas, é galera, é o desmatamento, olha lá na frente também galera, olha só, lá na frente, olha lá, desmatamento lá, é, colocaram fogo lá, tiraram fogo lá também, mas mesmo assim, tem verde lá também, olha, é galera, natureza nos surpreende, olha só a árvore aqui galera, podia estar aqui fazendo voo, mas eu escolhi, é, voar com o drone, aqui debaixo dessa árvore, aqui tem poucas folhagens, aqui praticamente, o sol está pegando aqui, de mim aqui galera, mas está um calor tremendo, olha só o tom drone aqui, debaixo da árvore aqui, é galerinha, isso aí, vamos descer o drone, e trazer aqui né, vou pousar o drone na minha mão mesmo, né, sempre falo para vocês, maurinho dos meus voos, eu pego o drone na mão galera, mas, quem não está acostumado, eu não recomendo não galera, porque, as hélices do drone, pode machucar galera, e machuca feio tá, né, não estou falando que eu sou, melhor do que ninguém não, mas eu já estou acostumado, mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, cadê o tom drones, agora estou meio perdido aqui galerinha, está atrás da moita aqui né, ali o tom drones ali, o tom drones está aqui ó, ali, debaixo da árvore, tentando aqui esconder aqui, do sol aqui, olha lá, estão drones em pé ali, opa, olha só, quase esbarrei aqui no, galho seco aqui, e o, os sensores aqui, me avisaram aqui galera, olha só onde a gente foi, cadê a pedreira que a gente foi galerinha, vou trazer o drone aqui, cadê a pedreira, está lá para frente, ela está, a ela lá ó, a pedreira lá galera, a gente foi para o cinto da pedreira, vendo que é a exploração, é isso aí galerinha, desde já agradeço a todos vocês, um beijo no coração, e todos ficam com Deus, até a próxima galera, valeu!